2019 está sendo definitivamente um ano de tragédias. Pode-se dizer que uma parte delas tem causas naturais ou acidentais, mas a grande maioria é fruto exclusivo das mãos humanas. Nenhum momento mais sagrado do cristianismo foi poupado. Em pleno domingo de Páscoa, uma série de ataques à bomba mataram cerca de 300 pessoas no Sri Lanka. Boa parte delas atingidas em plena igreja, enquanto participava da missa pascal. A imagem de Cristo ressuscitado manchada pelo sangue das vítimas é uma cena fortíssima que corre o mundo como um forte apelo de paz, de basta. Enquanto isso, aqui no Brasil, ainda tentamos digerir, assustados, a trágica cena dos 80 tiros disparados por militares do exército contra o carro de uma família que ia a um chá de bebê. Há poucos dias, tivemos a triste notícia de uma segunda morte causada pelos disparos. Luciano Macedo, um catador de lixo que passava na hora e tentou socorrer as vítimas. Ele foi atingido e passou alguns dias no hospital antes de falecer. Eu queria ter casinha com a mulher dele, entendendo? E eu ainda falei pra ele, foi lá fazer barraco aí, aí ele falou pra mim, fica calma a coroa, o exército tá ali, a gente tá seguro. O exército matou meu filho. O exército matou meu filho. Mesmo se houvesse realmente um criminoso naquele carro, o exército estaria completamente errado ao pôr em risco a vida de tantos inocentes num local movimentado em plena luz do dia, atirando contra alguém que nem sequer tá oferecendo algum risco. Mas o próprio presidente da república, porém, após seis dias de absoluto silêncio sobre o caso, sem nem mesmo divulgar qualquer nota de condolência às famílias nesse período, só se pronunciou pra afirmar que o exército não matou ninguém. Numa clara tentativa de isentar o estado de responsabilidade por aquilo que ele classificou como um incidente. O exército não matou ninguém não, o exército é do povo. O exército matou meu filho. O exército matou meu filho. A verdade é que, enquanto pra alguns, como aquele catador de lixo, a vida daquela família importa até mais do que a sua própria vida. Para outros, incluindo para o presidente, o fato de militares representantes do estado gastarem 82 balas compradas com nossos impostos, com dinheiro meu e seu pra matar um inocente na frente de seu filho de sete anos e um catador de lixo, parece não chocar tanto. Pra muitos, vidas inocentes nem sempre importam. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros, outros, junto comigo, né? Mas por que será que isso acontece? Se todos somos humanos, o que nos faz perder assim a nossa humanidade? Bem, pra entender, é preciso refletir um pouco sobre o sentimento de empatia, que é o que nos faz nos colocarmos no lugar do outro. Não desejar pra eles o que não desejamos pra nós. Pra algumas pessoas, esse sentimento parece natural, quase instintivo. Há quem pareça nascer sabendo amar a todos, sem distinção. Mas a verdade é que, pra maioria de nós, isso não é algo tão instintivo assim. Uma parte da nossa empatia é natural, principalmente em relação a quem está ao nosso redor, pessoas por quem temos afeto, ou com quem, por algum motivo, nós nos identificamos. Quando se trata de pessoas desconhecidas, dois sentimentos parecem invocar melhor na sua compaixão. A inocência alheia e a identificação. Animais domésticos, crianças e pessoas com deficiência, por exemplo, em geral dão ideia de inocência. E pessoas de nosso país, de nossa religião, nossa língua, nossa cultura, tendem a nos fazer nos sentirmos mais próximos, no mesmo barco. A ideia de que a vida de um indivíduo do nosso próprio povo seria mais importante que a dos indivíduos dos outros povos, por um jeito sempre esteve bastante forte na história da humanidade, infelizmente. Basta ver as ideias de nacionalismo e de apologia à guerra contidas nos escritos de quase todos os povos da antiguidade, como os gregos, romanos, no Alcorão, em algumas partes do Antigo Testamento. Aqui no Ocidente, quem lançou de forma mais forte a ideia revolucionária de que toda a vida importa, independente de qualquer coisa, foi Jesus. Mas mesmo depois dele, muitos estados ditos cristãos e até as próprias igrejas cristãs várias vezes fizeram verdadeiros malabarismos teológicos para justificar guerras e massacres contra povos considerados infiéis. A pena de morte na Inquisição, a escravidão, parece ser mesmo da natureza do ser humano querer desprezar a vida do diferente. E esse desprezo parece ter atingido um certo ápice na primeira metade do século XX, quando muitos tentavam se utilizar até mesmo da ciência para justificar a superioridade de uma raça sobre a outra. A eugenia, como era chamado o conjunto dessas teorias supostamente científicas, gozavam de certo respeito até entre vários intelectuais, possibilitando com que políticas de estado assustadoras como o apartheid ou a segregação negras em vários estados dos Estados Unidos fossem defendidas por muitos sem peso na consciência. E o ápice de todas as teorias racistas, eugenistas, de superioridade racial, como vocês devem imaginar, foi o nazismo. Mas elas também eram muito difundidas nos Estados Unidos e em vários países. Aqui no Brasil, o representante dessas ideias era o nosso Monteiro Lobato. Apesar de ser um escritor de talento incontestável e de toda a sua importância para a nossa literatura infantil, algumas de suas ideias realmente racistas acabavam escapando em alguns trechos. E elas ficam mais explícitas no seu romance O Presidente Negro. Até que veio a Segunda Guerra Mundial e o mundo se deu conta do abismo a que isso tudo poderia nos levar. O desprezo e o ódio de uns povos por outros possibilitou cenas inimagináveis, culminando por um lado nos campos de concentração nazista em que os judeus, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência, perseguiram os políticos e etc. eram tratados da forma mais desumana que se possa imaginar até a morte. E por outro lado, resultou também das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em cidades japonesas que não lhes ofereciam perigo algum. Paralelamente, a União Soviética amargava um regime comunista sanguinário que se elastrava pela Europa e pelo mundo. Foi uma época em que milhões de seres humanos absolutamente inocentes, incluindo mulheres, crianças, idosos, e todo tipo de pessoas eram sumariamente mortos, torturados, escravizados, obrigados a morrerem de fome sem que tivessem feito nada. Foi então que um grupo de pessoas se reuniu para tentar dar um basta nisso. E aí nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nada mais é que uma série de princípios que as nações do mundo se propuseram a aceitar, segundo os quais deveriam respeitar a vida e os direitos básicos de todos os seres humanos sem distinção, se a pessoa merece respeito e ponto. Através da Organização das Nações Unidas e com o incentivo de instituições influentes, como por exemplo a Igreja Católica e vários institutos internacionais, os países do mundo passaram a ser cobrados a aceitarem os princípios dessa declaração. A partir de então, o que o Estado faz com as pessoas não mais de respeito somente a ele, mas também é algo que envolve toda a humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos se expandiu tanto que hoje detém o recorde de ser o documento mais traduzido do mundo. Ela pode ser lida em nada menos que 520 línguas diferentes. E era importante porque, como vemos, a história nos mostra que o mesmo sentimento de descaso pela vida daquele que é diferente de nós, que explicaria a ação dos terroristas, por exemplo, explicaria também, guardadas as devidas proporções, a nossa falta de comoção ao ver, por exemplo, crianças venezuelanas morrendo de fome ali do lado, em Roraima, ou na porta da nossa casa. A verdade, a dura verdade, é que não são só as mentes que nós julgamos psicopatas, como a daqueles garotos de Suzano, que são capazes de desprezar a vida do outro. Todos nós, humanos que somos, também temos um pouco dessa capacidade. E reconhecer isso é essencial se nós quisermos realmente ver as coisas mudarem. E é por isso que hoje existem os tais direitos humanos. É um conjunto de regras para nos lembrarmos de sermos empáticos. Humanos. Muitas vezes, a empatia não nos é natural. Nós não somos mais tão sensíveis assim. E tudo bem, afinal, é tanta tragédia acontecendo o tempo todo no mundo que se fôssemos nos emocionar por cada uma delas, viveríamos chorando o tempo todo. Mas, felizmente, não somos só seres emotivos. A razão serve justamente para nos guiar quando a emoção não dá conta. E é a razão quem nos diz que se quisermos sobreviver como humanidade, se quisermos garantir que nenhum de nós, nossos vizinhos, nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, nossos amigos, conhecidos, desconhecidos, tenha a sua vida menosprezada, só temos uma escolha. Tratar a todos como iguais. Se você se dá o direito de não gostar dos judeus, isso dá aos judeus o direito de não gostar de você. E amanhã eles é que podem estar no poder. E esse raciocínio é o mesmo para mulheres, gays, negros, católicos, evangélicos, jovens, crianças, idosos, ricos, pobres, políticos, empresários, catadores de lixo, moradores de rua, e a meu ver também os nascitouros. É difícil para mim conceber uma diferença entre um ser humano que está dentro do útero e o outro que está fora. Mas ok, é verdade. A bandeira dos direitos humanos é sim, muitas vezes, utilizada com fins ideológicos, distorcidos, para privilegiar só um dos lados de quem conta a história. Mas a meu ver, muito pior do que utilizá-los parcialmente, é desprezá-los totalmente. Quem tem a coragem de dizer que desrespeita os direitos humanos, sabendo muito bem do que está dizendo, reproduz um discurso bastante perigoso. E deve ser visto com bastante atenção pela nossa sociedade. Mas voltando a nossa história, em tudo o que aconteceu, o maior defensor dos direitos humanos, o mais humano, foi um trabalhador que tantas vezes nem enxergamos pelas ruas. Que nem mesmo por vezes lembramos que é humano. Mas que tem um trabalho mais nobre do que muitos de nós, ajudando a reciclar o lixo que nós jogamos fora, que não só prejudica a vida marinha e todo o ecossistema, mas também a vida de cada um de nós, essas enchentes loucas. Isso também é lutar pelos direitos humanos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. e muito obrigado por assistir até aqui. Fique à vontade para comentar o que quiser, desde, é claro, que com devido respeito. Se você quer ver mais vídeos do canal, basta se inscrever nesse botão. E se quiser compartilhar com outras pessoas, também pode ficar à vontade. Um grande abraço. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Legenda Adriana Zanotto